10. Estresse é ruim. Eu, estresse é bom. Apesar de a maioria dos bípedes hedonistas não saberem, nem todo estresse é ruim. Na verdade, os novos ricos não procuram eliminar todo estresse, não totalmente. Há dois tipos distintos de estresse, ambos tão diferentes quanto a euforia e seu oposto, autoexplicativo, disforia. Estresse, distress, em inglês, refere-se a estímulos prejudiciais que deixam você mais enfraquecido, menos confiante e menos capaz. Críticas destrutivas, chefes abusivos e enfiar a sua cara no meio fio são exemplos disso. São essas coisas que devemos evitar. Eustresse, eustress, em inglês, por outro lado, é uma palavra que você provavelmente nunca ouviu. Eu, um prefixo grego para saudável, é usado no mesmo sentido na palavra euforia. Modelos de comportamento que nos levam a exceder nossos limites, treinamento físico que tira nossa barriga gorda e riscos que aumentam nossa esfera de ação confortável, são exemplos de eustresses. Estresses que são saudáveis e também são estímulos para nosso crescimento. Pessoas que evitam críticas falham. São as críticas destrutivas que precisamos evitar, não todas as formas de críticas. Da mesma forma, não há progresso sem o eustresse. E quanto mais eustresse pudermos criar ou aplicar em nossas vidas, mais cedo conseguiremos realizar nossos tonhos. O segredo é jogar nos dois times. Os novos ricos são igualmente agressivos ao remover o estresse e buscar o eustresse. Perguntas e ações. 1. O quanto estar sendo realista ou responsável o tem afastado da vida que você deseja? 2. O quanto ter feito o que você deveria resultou em experiências inferiores ou arrependimento de não ter feito algo mais? 3. Olhe para o que vem fazendo atualmente e se pergunte. E se eu fizesse o oposto das pessoas ao meu redor? O que sacrificarei se continuar nesse caminho por 5, 10 ou 20 anos? 3. Desviando dos tiros. Como controlar o medo e escapar da paralisia? Muitos passos em falso foram dados ficando parado. Biscoito da sorte. Que o seu medo tenha nome antes que você possa abaní-lo. Ioda, de Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataco. Rio de Janeiro, Brasil. Faltavam apenas 6 metros. Vai, vai! Hans não falava português. Mas o significado era bastante claro. Voa! Seu tênis firmaram-se na pedra cheia de pontas e ele empurrou seu corpo em direção a 900 metros de absolutamente nada. Prendeu a respiração antes de dar o último passo, levado pelo pânico à beira da inconsciência. Sua visão periférica turvou-se, limitando-se a um único ponto de luz. E então ele flutuava. O inescapável azul celestial do horizonte atingiu em cheio seu campo visual um instante depois que ele percebeu que uma corrente térmica havia apanhado ele e as asas do paraglider. O medo tinha ficado para trás. No alto da montanha e milhares de pés acima da respondecente floresta tropical e das plácitas praias de areia branca de Copacabana, Hans Kellen vira à luz. Isso foi num domingo. Na segunda, Hans regressou a seu escritório de advocacia em Sintori City, elegando o reduto corporativo de Los Angeles e prontamente recebeu seus recados de três semanas. Por quase cinco anos, ele havia encarado seu despertador com o mesmo pavor. Terei que fazer isto por mais de quarenta ou quarenta e cinco anos? Ele chegar a dormir uma vez embaixo de sua mesa no escritório, depois de um projeto inacabado que mais parecia um castigo, apenas para poder acordar e continuar a trabalhar imediatamente na manhã seguinte. Naquela mesma manhã, prometer a si mesmo. Mais duas vezes e eu pulo fora disso aqui. A terceira vez aconteceu um dia antes de ele sair para suas férias no Brasil. Todos fazemos promessas a nós mesmos, e Hans não tinha feito outras antes, mas agora as coisas eram de alguma forma diferentes. Ele estava diferente. Tinha entendido alguma coisa diferente enquanto flanava em círculos lentos sobre a terra. Os riscos não são tão assustadores depois que os assume. Seus colegas de trabalho lhes disseram exatamente o que ele esperava ouvir, que ele estava jogando tudo fora. Era um advogado a caminho do topo. O que mais ele poderia querer? Hans não sabia exatamente o que ele queria, mas havia experimentado o que era. Por outro lado, sabia o que o aborrecia profundamente e já estava cheio disso. Não passaria mais dias como morto-vivo, nada mais de jantares em que seus colegas comparavam seus carros, deliciando-se com a compra de um BMW novo, até que alguém comprasse um Mercedes ainda mais caro. Chega! Imediatamente, uma estranha mudança começou. Hans sentiu-se pela primeira vez em muito tempo em paz consigo mesmo e com o que estava fazendo. Sempre tivera pavor de turbulências em avião, como se fosse morrer com o que havia de melhor em si. Mas agora poderia atravessar dormindo como um bebê uma tempestade violenta, definitivamente estranho. Mais de um ano depois, ainda recebia propostas não solicitadas de emprego vindas de escritórios de advocacia. Mas nessa época, ele criou a Nexo Surf, uma empresa pioneira de excursões de surf, baseada no paraíso tropical de Florianópolis, no Brasil. Ele encontrara a garota de seus sonhos, uma carioca bronzeada chamada Tatiana, e passava a maior parte de seu tempo descansando sob palmeiras ou providenciando para seus clientes melhores dias de suas vidas. Era disso que tivera tanto medo? Atualmente, vê com frequência o homem que ele foi nos profissionais estressados e deprimidos que leva para surfar. Esperando pelas ondas, as emoções verdadeiras afloram. Deus, eu queria poder fazer o que você faz. Sua resposta é sempre a mesma. Você pode. O sol poente reflete na superfície da água, produzindo um cenário zen para uma mensagem que ele sabe ser de verdade. Não se trata de desistir quando se põe seu caminho atual em uma pausa indefinida. Ele poderia retomar sua carreira jurídica exatamente no ponto em que havia parado, se quisesse. Mas essa era a ideia mais improvável em sua cabeça. Quando voltavam para a terra firme, depois de uma incrível sessão de surf, seus clientes se refazem e retomam sua compostura. Mal colocam os pés na terra e a realidade crava suas garras. Eu gostaria, mas realmente não posso largar tudo. Ele não pôde fazer nada se não rir. O poder do pessimismo definindo o pesadelo. A ação nem sempre traz felicidade, mas não há felicidade sem ação. Benjamin de Israel, ex-primeiro-ministro britânico. Fazer ou não fazer? Tentar ou não tentar? A maior parte das pessoas escolherá não, independente de se considerar corajosa ou não. Incertezas e a possibilidade de falhar podem ser bastante assustadoras. A maioria das pessoas escolherá infelicidade à incerteza. Por muitos anos estabeleci objetivos, tomei resoluções e nada aconteceu. Nem de um lado, nem de outro. Eu estava tão inseguro e assustado quanto o resto do mundo. A solução simples me ocorreu acidentalmente, quatro anos atrás. Naquela época, eu tinha mais dinheiro do que saberia fazer com ele. Estava ganhando 70 mil dólares por mês. E estava profundamente infeliz, mais do que nunca. Não tinha tempo para nada e estava trabalhando à exaustão. Tinha fundado minha própria empresa, apenas para perceber que seria praticamente impossível vendê-la. Ops! Sentir-me aprisionado e estúpido ao mesmo tempo. Deveria ter previsto isso, pensei. Por que soltou o imbecil? Por que não consigo fazer as coisas funcionar? Pense com afinco e pare de ser um... Imaginem o que há de errado comigo. A verdade era que não havia nada de errado comigo. Eu não tinha chegado ao meu limite. Eu tinha chegado ao limite do meu modelo de negócios naquela época. Não era o motorista, era o carro. Erros críticos no nascimento da empresa nunca me permitiriam vendê-la. Eu poderia contratar elfos mágicos de conectar meu cérebro a um supercomputador que nem assim adiantaria. Meu pequeno bebê tinha alguns defeitos congênitos graves. A questão então passou a ser... Como me liberto desse Frankenstein e ao mesmo tempo faço com que seja autossustentável? Como me livro dos tentáculos da obsessão por trabalho e do medo de que a empresa se desfaça sem as minhas 15 horas diárias de dedicação? Como escapar dessa prisão que eu mesmo construí? Uma viagem, decidi. Um ano sabático ao redor do mundo. Então eu viajei, certo? Bem, vou chegar lá. Em primeiro lugar, achei prudente enrolar minha vergonha, meu embaraço e minha raiva por seis meses enquanto desfiavo um enorme rosário de razões pelas quais minha viagem fantástica de libertação nunca daria certo. Um dos meus períodos mais produtivos, com certeza. Eis que um dia, no meu exercício de ficar profetizando o quão terrível seria meu futuro de sofrimentos, tive uma ideia brilhante. Era certamente um aprofundamento da minha fase, não relaxe, preocupe-se. Por que não definir exatamente o que seria o meu pesadelo, a pior coisa que poderia acontecer como resultado da minha viagem? Bem, minha empresa poderia ir à falência enquanto eu estivesse longe, com certeza. Provavelmente iria. Um aviso do governo acidentalmente não chegaria às minhas mãos e eu seria processada. Minha empresa seria fechada e o inventário iria consumir todo o estoque enquanto eu estaria solitário e triste em alguma praia gelada da Irlanda. Chorando na chuva, imagino. Minha conta bancária iria despencar pelo menos os 80% e certamente meu carro e minha moto na garagem seriam roubados. Suponho que alguém cuspiria em minha cabeça de uma sacada enquanto eu estivesse alimentando cães sarnentos com restos de comidas. Os cães também ficassem assustados e me mordessem na cama. Deus, a vida é uma vagabunda cruel e difícil. Vencer o medo é igual a definir o medo. Reserve um certo número de dias durante os quais você deve se contentar com os suprimentos mais ínfimos e mais baratos, com a roupa mais simples e mais velha, perguntado-se a si mesmo. Eram essas as condições que eu temia? Sêneca. Até que aconteceu uma coisa divertida. Na minha infinita jornada para me deixar triste, eu acidentalmente comecei a dar marcha a ré. Assim que comecei a vagar pela inquietude e pela ansiedade ambígua para definir meu pesadelo, o pior cenário possível deixei de ficar preocupado com o fato de ir viajar. De repente, comecei a pensar em passos simples que eu poderia dar para salvar meus recursos restantes e começar de novo caso todo aquele inferno previsto acontecesse. Sempre teria a opção de trabalhar como garçom temporariamente para pagar meu aluguel se precisasse. Poderia vender alguns móveis e parar de comer em restaurantes. Poderia roubar algum dinheiro para almoçar das crianças que passavam pela manhã em frente do meu apartamento. Eu tinha várias opções. Percebi que não seria tão complicado voltar para onde eu estava, nem para sobreviver. Nenhuma dessas coisas seria fatal, nem perto disso. Seriam apenas leves tropeços na jornada da vida. Compreendi que numa escala de 1 a 10, sendo 1 nada e 10 uma mudança permanente na vida, o meu tão temido pior cenário poderia ter um impacto temporário de 3 ou 4. Acredito que isso seja verdade para a maior parte das pessoas e para a maior parte dos desastres tipo puta merda, minha vida acabou. Saibam que a chance de acontecer um desastre desse porte é de 1 em 1 milhão. Por outro lado, se eu avaliasse meu melhor cenário possível ou mesmo um cenário provável, ele teria facilmente um efeito positivo permanente de 9 ou 10 na minha vida. Em outras palavras, eu estava arriscando um 3 ou 4 improvável e temporário por um 9 ou 10 provável e permanente. E poderia facilmente recuperar minha prisão de workaholic com um pouco mais de trabalho extra se eu quisesse. Isso tudo, equacionado, apontava para uma constatação significativa. Praticamente não havia riscos, apenas um potencial enorme de mudanças positivas na minha vida e eu poderia retomar meu caminho anterior sem qualquer esforço adicional ao que já vinha praticando. Foi aí que tomei a decisão de viajar e comprei uma passagem só de ida para a Europa. Comecei a planejar minhas aventuras e a eliminar minha bagagem física e psicológica. Nenhum dos desastres aconteceu e minha vida tem sido quase um conto de fadas desde então. Os negócios prosperaram como nunca e eu praticamente esqueci-me deles, enquanto eles financiavam minhas viagens pelo mundo durante 15 meses. Revelando o medo disfarçado de otimismo Não há diferença entre um pessimista que diz Ah, é impossível, então não se preocupe em fazer nada. E um otimista que diz Não se preocupe em fazer nada, vai dar certo de qualquer jeito. Nos dois casos, nada acontece. Yvon Chouinardi, fundador da Patagônia O medo vem de várias formas e normalmente não o chamamos pelo seu nome de quatro letras. O medo por si só já é algo amedrontador. Muitas pessoas inteligentes no mundo o disfarçam de outra forma. Recusa otimista. Muitos dos que evitam sair de seus empregos alimentam a crença de que terão mais tempo ou ganharão mais no futuro. Isso parece válido e é uma alucinação tentadora quando um trabalho é chato ou desestimulante, em vez de ser um inferno total. O inferno total força a ação, mas qualquer coisa menos do que ele pode ser suportado com um pouco de racionalização esperta. Você realmente pensa que seu tempo e sua renda vão melhorar ou isso é um desejo enrustido ou uma desculpa para não agir? Se acreditasse mesmo que tudo vai melhorar, você estaria perguntando coisas assim? Normalmente não. Isso é um medo disfarçado de otimismo. Você está em situação melhor do que estava há um ano, há um mês ou há uma semana? Se não está, as coisas não vão melhorar sozinhas. Se você está tentando se enganar, esta é a hora de parar e se preparar para um salto. A não ser que tenha um fim como o que teve James In. Sua vida vai ser longa. Trabalhar das 9 às 5 durante todos os 40, 50 anos de sua vida produtiva é muito tempo se o socorro não chegar. Aproximadamente 500 meses de trabalho denso. Quantos ainda faltam para você? Provavelmente é a hora de minimizar as perdas. Você tem conforto, você não tem luxo. E não me digo que é por causa do dinheiro. O luxo que defendo não tem nada a ver com dinheiro. Não pode ser comprado. É a recompensa para aqueles que não têm medo ou desconforto. Algumas vezes a sincronização é perfeita. Há centenas de carros rodando pelo estacionamento e alguém sai de uma vaga a 3 metros do porta assim que você se aproxima. Mais um milagre de Natal. Outras vezes a sincronização poderia ser melhor. O telefone toca quando você está transando e parece ficar tocando por meia hora. O carteiro toca a campainha 10 minutos depois. Time ruim pode acabar com a festa. Jim Merck Hakey chegou à África Ocidental como voluntário com uma enorme vontade de ajudar. Nesse sentido, seu time foi excelente. Chegou em Gana no começo dos anos 1980 no meio de um golpe de Estado, no auge da hiperinflação e bem na época da pior seca da década. Pelas mesmas razões, algumas pessoas considerariam seu timing péssimo de um ponto de vista egoísta de sobrevivência. Ele também esquecer as recomendações. O cardápio nacional tinha mudado. Estavam em falta luxos como pão e água limpa. Ele sobreviveria por quatro meses com um ângulo à base de milho e espinafre. Não é algo que muitos de nós pediriam na lanchonete do cinema. Eu posso sobreviver. Jim Merck tinha passado do ponto a partir do qual não se podia voltar. Mas isso não importava. Depois de duas semanas de adaptação ao café da manhã, almoço e jantar, ongo à moda de Gana, ele não tinha nenhuma vontade de ir embora. As comidas mais básicas e os melhores amigos provaram ser as únicas necessidades reais. E o que parecia um desastre visto de fora foi a mais importante epifania de afirmação da vida que ele jamais experimentara. O pior não era tão ruim. Para curtir a vida, você não precisa imaginar coisas sem sentido, mas precisa controlar o seu tempo e compreender que a maior parte das coisas não é tão séria quanto você as faz parecer. Agora, aos 48 anos, Jim Merck mora em uma bela casa em Ontário, mas poderia viver sem ela. Ele tem dinheiro, mas poderia se tornar pobre amanhã e isso não importaria. Algumas de suas memórias mais tenras ainda incluem nada além de amigos e ongo. Ele se dedica a criar momentos especiais para si mesmo e para sua família e está profundamente despreocupado com sua aposentadoria. Ele já viveu 20 anos de aposentadoria parcial em perfeita saúde. Não economize tudo para o final. Há todas as razões para você não fazê-lo. Perguntas e ações. Eu sou um homem velho e conheci vários problemas enormes, mas muitos deles nunca aconteceram. Marque tuem. Se você está inseguro em relação a tomar uma atitude ou a simplesmente livrar-se do medo do desconhecido, aqui está o antídoto. Escreva suas respostas e tenha em mente que pensar muito vai se provar tão prolífico quanto simplesmente vomitar seus pensamentos direto numa folha de papel. Escreva e não corrija suas respostas. Gaste alguns minutos com cada resposta. 1. Defina o seu pesadelo O que de pior poderia acontecer se você fizesse o que está cogitando fazer? Que dúvidas, medos e condições pipocam em sua mente quando você pensa nas grandes mudanças que pode ou precisa fazer? Imagine-os com riqueza de detalhes. Seria o fim da sua vida? Quanto valeriam os impactos permanentes se houver em uma escala de 1 a 10? Essas coisas são realmente permanentes? O quão provável você realmente acha que essas coisas aconteçam? 2. Que medidas você poderia tomar para consertar os estragos ou deixar as coisas melhores do que eram antes, mesmo temporariamente? A possibilidade é mais fácil do que você imagina. Como você pode manter as coisas novamente sob controle? 3. Quais são os resultados ou benefícios temporários e permanentes dos cenários mais prováveis? Agora que você já definiu os pesadelos, quais são os resultados positivos mais prováveis, sejam internos, confiança, autoestima e etc., ou externos? Quanto valeriam os impactos desses resultados mais prováveis em uma escala de 1 a 10? O quão provável você conseguir extrair pelo menos um resultado moderadamente positivo? Alguma pessoa menos inteligente do que você já conseguiu fazer isso com sucesso? 4. Se você fosse demitido de seu emprego hoje, o que faria para manter as coisas financeiramente sobre controle? Imagine esse cenário e pense novamente nas três primeiras perguntas. Se você sair de seu emprego para testar outras opções, como poderia retomar sua carreira se tivesse obrigatoriamente que fazê-lo? 5. O que você tem feito para se livrar do medo? Normalmente, o que mais tememos fazer é o que mais precisamos fazer. Aquele telefonema, aquela conversa, o que quer que seja, é o medo de resultados desconhecidos que evita que façamos o que precisamos fazer. Defina o pior cenário possível, aceite-o e entre em ação. Vou repetir algo que você deveria pensar em tatuar em sua testa. O que mais tememos normalmente é aquilo que mais precisamos fazer. Como já ouvi dizer, o sucesso de uma pessoa na vida em geral pode ser medido pelo número de conversas desagradáveis que ela pretende ter. Decida fazer todos os dias algo de que você tem medo. Adquiri este hábito tentando entrar em contato para pedir conselhos a celebridades e empresários famosos. 6. O que lhe custa, financeiro, emocional e fisicamente, adiar suas ações. Não avalie somente o potencial negativo das ações. É igualmente importante medir o custo atroz da inação. Se você não buscar as coisas que o estimulam, como estará daqui a um ano, cinco anos e dez anos? Como se sentirá por ter permitido que as circunstâncias se impusessem sobre você e por ter permitido que mais dez anos de sua vida finita passassem sem fazer algo que o realize? Se pudesse vislumbrar os próximos dez anos e saber com 100% de certeza que há um caminho de desapontamento e arrependimento e se definirmos risco como a possibilidade de um resultado negativo irreversível, a inação é o pior de todos os riscos. 7. O que você está esperando? Se não consegue responder a esta pergunta sem evocar o conceito previamente rejeitado de timing, a resposta é simples. Você está com medo exatamente como o resto do mundo. Avalie o custo da inação, compreenda a improbabilidade e a possibilidade de se consertar os passos em falso e desenvolva o hábito mais importante daqueles que se destacam e gostam de extrair o melhor da vida. A ação. Ser razoável e objetivo. Você poderia me dizer, por favor, por que caminho eu consigo sair daqui? Isso depende bastante de onde você vai querer chegar, disse o gato. Não me importa muito onde, respondeu Alice. Então não importa que caminho seguir, disse o gato. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. O homem sensato adapta-se ao mundo. O insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Daí que todo o progresso depende do homem insensato. George Bernard de Shaw, máximas para revolucionários. Primavera de 2005, Princeton, Nova Jersey. Eu tinha que suborná-los, não havia outra chance. Formavam um círculo em torno de mim e, embora os nomes fossem diferentes, a pergunta era a mesma. Qual é o desafio? Todos olhavam para mim. Minha palestra na Universidade de Princeton acabara via pouco com os estudantes empolgados e entusiasmados. Ao mesmo tempo, eu sabia que a maior parte dos estudantes faria exatamente o oposto do que eu pregara. A maioria deles se candidataria a um emprego de 80 horas semanais como garçom do cafezinho, se fosse bem pago, a menos que eu provasse que os princípios que apresentara na aula podiam ser realmente aplicados. Daí o desafio. Ofereci uma passagem de ida e volta para qualquer lugar do mundo para quem completasse um desafio surpresa da forma mais impressionante possível. Resultado mais estilo. Disse que me encontrassem depois da aula se estivessem interessados e lá estavam eles, uns 20 de um total de 60 estudantes. A tarefa foi pensada para testar as áreas de conforto deles ao mesmo tempo que os forçasse a usar algumas das táticas que o ensinaram. Era bastante simples. Contatar três pessoas aparentemente impossíveis de alcançar. J. Lo, Bill Clinton, J. D. Salinger, não importa. E consegui que pelo menos um responda a três perguntas. De 20 estudantes, todos com a boca espumando para ganhar uma passagem de volta ao mundo, quantos completaram o desafio? Exatamente nenhum. Nem mesmo um. Houve várias desculpas. Não é fácil fazer alguém responder. Eu tenho um trabalho de uma matéria para entregar e eu adoraria, mas não vou ter como fazer. Mas havia apenas uma razão verdadeira repetida várias e várias vezes em palavras diferentes. É uma tarefa difícil, talvez impossível, e os outros estudantes caçoariam deles, já que todos superestimavam a competição, ninguém sequer apareceu. De acordo com as regras que estabeleci, se alguém tivesse me mandado nada mais do que uma resposta elegível de um parágrafo, eu teria sido obrigada a dar a ele o prêmio. Esse resultado me deixou ao mesmo tempo fascinado e deprimido. No ano seguinte, o resultado foi bem diferente. Contei a eles essa mesma história preventiva e seis de 17 alunos concluíram a tarefa em menos de 48 horas. A segunda turma era melhor? Não. Na verdade, havia mais estudantes capazes na primeira turma, mas não fizeram nada. Muito poder de fogo, mas nenhum dedo no gatilho. O segundo grupo apenas adotou o que eu tinha lhes dito antes de começarem, que foi fazer o que não é realista é mais fácil do que fazer o que é realista. De contatar bilionários a socializar-se com celebridades, o segundo grupo conseguiu ambos. É tudo tão fácil quanto acreditar que pode ser feito. É solitário no topo. 99% das pessoas no mundo estão convencidas de que são incapazes de conquistar coisas grandes, de modo que passam a observar coisas medíocres. O nível de competição é, portanto, muito mais acirrado para as metas realistas, exigindo, paradoxalmente, muito mais tempo e energia. É mais fácil conseguir 10 milhões de dólares do que 1 milhão. É mais fácil conseguir tirar uma nota 10 numa prova do que 5 notas 8. Se você é inseguro, adivinhe, o resto do mundo também é. Não superestime a competição e não se subestime. Você é melhor do que acha que é. Objetivos irracionais e não realistas são mais fáceis de atingir ainda por outro motivo. Ter um objetivo inusitadamente grande é uma infusão de adrenalina que nos dá resistência para superar as inevitáveis turbulências e desafios que acompanham qualquer busca por um objetivo. Metas realistas, objetivos restritos ao nível de ambição da média das pessoas são desestimulantes e apenas lhe darão ânimo para enfrentar o primeiro ou segundo problema até o ponto em que você joga a toalha. Se os resultados em potencial são medíocres ou comuns também o serão os seus esforços. Eu romperia barreiras para poder percorrer de lancha as ilhas gregas mas não trocaria a marca do meu cereal matinal em prol de um fim de semana em Columbus, Ohio. Se eu escolhesse a segunda opção por ser mais realista não teria o entusiasmo necessário para ultrapassar sequer o menor obstáculo para conseguir atingir o objetivo. Pelas belíssimas águas cristalinas da Grécia e pelos maravilhosos vinhos estou preparado para lutar por um sonho que vale a pena. Ainda que as dificuldades de realização em uma escala de 1 a 10 pareçam ser de 10 e de 2 respectivamente é muito mais provável que Columbus fracasse. A pescaria é melhor onde menos pescam e a insegurança coletiva do mundo torna mais fácil para as pessoas atingirem home runs enquanto todo mundo está tentando base hits. Há menos competição pelos objetivos maiores. Realizar coisas grandiosas começa em perguntar propriamente por elas. O que você quer? Uma ótima pergunta primeiramente. Maior parte das pessoas nunca sabe exatamente o que quer. Eu não sei o que quero. Em compensação, se você me perguntar o que quero fazer nos próximos 5 meses para aprender algum idioma, eu sei com precisão. É uma questão de especificidade. O que você quer é muito impreciso para produzir uma resposta significativa e factível. Esqueça isto. Quais são seus objetivos é igualmente destinado à confusão e à reflexão. Para reformular a pergunta, precisamos dar um passo atrás e olhar para um panorama mais amplo. Assumamos que temos 10 objetivos e que consigamos alcançá-los todos. Quais são os resultados desejados que tornam válido todo o esforço que fizemos? A resposta mais comum é a que eu também teria sugerido 5 anos atrás. Felicidade. Não acredito mais que seja uma boa resposta. Felicidade pode ser comprada com uma boa garrafa de vinho e se torna ambígua com o uso frequente. Há uma alternativa mais precisa que reflete o que acredito ser o objetivo atual. Pense comigo. Qual é o oposto da felicidade? Tristeza? Não. Assim como amor e ódio são dois lados da mesma moeda, assim são felicidade e tristeza. Chorar de felicidade é um exemplo perfeito disto. O oposto do amor é a indiferença e o oposto da felicidade é, eis a questão, o tédio. Empolgação é o sinônimo mais prático para a felicidade e é precisamente aquilo que você deveria esforçar-se para alcançar. É a cura, é o cura tudo. Quando as pessoas sugerem que você siga a sua paixão ou sua vontade, acredito que elas estejam, na verdade, referindo-se ao mesmo conceito singular em empolgação. Isso fecha o raciocínio. A questão que você deveria se fazer não é o que eu quero ou quais são meus objetivos, mas sim o que me empolga a fazer. DDA adulto, desordem de déficit de aventura. Em algum lugar entre sua formatura e seu segundo emprego, um coro entra em seu diálogo interior. Seja realista e pare de fingir, a vida não é como nos filmes. Se você tem 5 anos de idade e diz que quer ser astronauta, seus pais lhe dizem que você poderá ser aquilo que quiser. Isso não faz mal nenhum, igual a dizer a uma criança que Papai Noel existe. Se você tem 25 e anuncia que vai criar um circo, a resposta é diferente. Seja realista. Estude para ser advogado, contador ou médico, tenha filhos e crie para repetir o ciclo. Se você conseguir ignorar os que duvidam de você e começar o seu próprio negócio, por exemplo, a DDA não desaparece. Ela apenas toma uma forma diferente. Quando comecei a Brian Kicken LCC em 2001, tinha um objetivo claro na minha cabeça. Ganhar mil dólares por dia, independentemente de estar batendo minha cabeça contra o teclado do laptop ou cortando as unhas do pé numa praia. Era para ser um fluxo de renda automatizado. Se você olhar minha cronologia, é óbvio que isso não aconteceu até que um surto obrigasse a acontecer, a despeito da renda atingida. Por quê? O objetivo não era suficientemente específico. Eu não tinha definido as atividades alternativas que substituiriam a carga inicial de trabalho. Por isso, simplesmente continuei a trabalhar, mesmo que não houvesse necessidade financeira. Eu apenas precisava me sentir produtivo e não tinha outros caminhos. E por isto que muitas pessoas trabalham até a morte. Vou trabalhar somente até ter X dólares e depois vou fazer o que eu quiser. Se você não definir o que é o que eu quiser, as atividades alternativas, o valor de X crescerá indefinidamente para evitar o medo que causa a incerteza do vazio. É aí que empregados e empreendedores tornam-se gordos sentados em BMWs vermelhos. O gordo no BMW conversível vermelho. Houve vários momentos em minha vida, entre eles logo antes de eu ser definido da True Sun e logo antes de escapar dos Estados Unidos para não invadir o McDonald's com uma Uzi, em que me vi no futuro como mais um gordo em crise de meia-idade enfiado num BMW, eu também reparei naqueles homens com 15 ou 20 anos mais do que eu que seguiram a trajetória que eu estava seguindo, fossem diretores de vendas ou empresários da mesma indústria e fiquei apavoradíssimo. Foi um pânico tão agudo e uma metáfora tão perfeita para a soma de todos os medos que isso se tornou um padrão entre mim e um colega de projeto de vida, o empreendedor Douglas Price. Doug e eu percorremos caminhos paralelos por quase cinco anos, enfrentando os mesmos desafios e as mesmas dúvidas e ainda assim mantendo um olho psicológico um no outro. Nossos períodos de baixa pareciam ser alternados, o que fazia de nós um bom time. Assim que um de nós começava a esmoecer, perder a fé ou aceitar a realidade, o outro dava uma bronca por telefone ou por e-mail igual um supervisor dos alcoólicos anônimos. Ei, cara, decidiu virar aquele gordo careca no BMW conversível vermelho? A ideia era tão assustadora que sempre mexíamos nossos traseiros e retomávamos nossas prioridades de volta ao caminho inicial. O pior que podia nos acontecer não era ir à falência ou perder tudo, era aceitar o tédio terminal como uma situação tolerável. Lembre-se, o tédio é o inimigo, não alguma falha abstrata. traseiro e o tédio é o tédio